E aí, mano, e aí? Ela tá mais chapada que pão de padaria, mano. Sabe o que você vai ter que fazer? Vamos ter que carregar ela. Vamos no três? Vamos, vamos lá. Um, dois, três. Não, meu Deus, você tá maluco, cara? Sai daí, mas você vai amassar a galinha do Sabiá, você é louco, cara? Eu tô nervoso com a situação, mano. Vamos fazer o seguinte, no três, no três agora, hein? Faz atenção. Um, dois, três e... Mamãe? Mamãe, eu não quero ir pro show. Você tem que ir pro show, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos levá-la pro Sofrência e dar um cafezinho pra ela. Não, não, deixa eu levar a garrafa. Aí não vai na ponte, porque a gente tirou na outra cena. Você lembra que eu estou bom, mano, do café. E não esquece que eu tenho pra garrafa, hein? Eita, vamos lá. Agora vai dar certo, vai dar certo, peraí. Coloca ela lá, coloca ela lá. Me ajuda com a cadeira aqui, bebê. Peraí. Não solta, não larga a minha mão. Não me abandone. Peraí. Ai, agora foi. Cadê? Agora vai dar certo, vai lá. Olha só, vou falar uma coisa, hein, Sanderson. Se a Roberta não acordar com esse café super forte da Dona Jo, pode considerar um caso perdido, hein? É verdade. Pode encher bem, senão ela reclama que não tem nada. É, vai. Vai, guti-guti, vai. Guti-guti. Eu tô doida pra ver o show da Roberta Miranda. Doida. Ô, Sanderson, você tá rindo da nossa desgraça, é isso? Não. Eu tô rindo de nervoso, mano. A Roberta Miranda já chegou? A Roberta Miranda já chegou? Você é a Roberta... Peraí, eu já tô confuso já também. Mano, tem o pano em geral. Ela não tá nem se reconhecendo. Zero chance de fazer o show. Ó, e tem uma fila gigante lá fora. Eu só quero saber quem é que nesse momento vai poder entrar em cena pra ajudar a gente. Passa a primavera, passa o verão e se vai o outono. E vai chegando o inferno, e se eu só pensando em você. Passa a primavera, passa o verão e se vai o outono. E onde está você? E onde está você? Olá, olá, meninas. Gostaram, gostaram? Bebieta, Bebieta, Bebieta Miranda. Bebieta Miranda, já estou aqui. Já te amo tanto, já estou louco para fazer o show da sua abertura, Bebieta Miranda. Eu não sei o que dizer, só senti. A maricona maridão tentou me tombar. Bebieta, tentou me tombar, me deu um negócio de dormir, mas agora estou aqui, mais linda do que nunca, com a voz linda de anjo. Tudo bem, mas cadê o Ferdinando? A mulher em mim Gente, a partir de agora, eu só quero ser chamada de Ferdinanda Miranda. Por favor, grata pela atenção. Traidora! Traidora! Traidora, elijosa, rasteira. Não vou nem mais conversar com essa daí, eu vou partir para a agressão. Com você. Chega! Vocês estão envergonhando nós, perante a Roberta Miranda, mano. Desculpa, Roberta. Gente, ainda bem que ela não está lembrando de nada, então pode continuar a briga. Parou! Parou, Ferdinando! Dá para a assada! Olha, isso é a surucucu de morder. Quem morre é a surucucu, com o veneno do teu sangue. Olha aqui, Tereza, nós já sabemos bem aqui quem é que merece fazer esse show de abertura. Sabemos. Quem? Agnes Miranda. Tico-tico, tá só outra vez aqui. Tico-tico, tá comendo o meu poupa. Tico-tico, pensa que se alimenta. E tá comendo mais menina, não fuma. Tico-tico, tá só outra vez aqui. Tico-tico, tá comendo o meu poupa. Tico-tico, pensa que se alimenta. E vai comendo mais menina, não fuma. Mas fica bom. Tico-tico, pensa que se alimenta. Porque ele acaba comendo o meu poupa inteiro. Tico-tico, pensa que se alimenta o meu poupa. Tico-tico, pensa que se alimenta o meu poupa. Olha que caro! Bom, agora o músico está completo, né? Olha que nem está fazendo. O que é que essa fruta na cabeça? Onde é que tu roubou? Ah, que machu. A gente só lavou. Nossa, cara. Eu acreditai com o meu poupa. Nossa, eu posso largar?